Oi, amigos! A mais um vídeo desse canal, no vídeo de hoje, mais uma make básica, simplesinha, e eu vou aproveitar pra testar um produtinho com vocês. Na realidade, eu acho que eu vou testar mais de um, mas eu tô em dúvida se um ou outro eu já testei com vocês. Eu vou começar com esse que eu tô em dúvida, que é o primer da Benefit, o The Professional Lits Primer. Eu tô bastante em dúvida se eu já testei ele aqui com vocês. Eu acho que já, gente, mas eu realmente tô com dúvida. Ele é um primer para poros, tá? Mas ele, diferente do The Professional original, que parece muito com essa embalagem aqui, ele tem uma textura bem gostosinha. Não que o outro não tenha, deixa eu me corrigir, tá? Esse daqui, ele não esfarela como o outro esfarela. Então, assim, eu acho que a gente consegue aproveitar bem mais o produto e eu resolvi comprar ele. Eu comprei ele no final do ano, num kit, né? Me dei de presente. E ele foi, assim, muito indicado pela Luz Minuto por culpa da Luz. Hoje a gente vai ter bastante oscilação aí, gente. Por quê? Porque eu gravo com a luz solar. E hoje tá aquele dia que tá oscilando muito entre nublado e sol. Vamos testar juntas? Não. Mas a primeira vez que eu tô usando em vídeo com vocês, essa base aqui da Avon, a Natural Real, de Colortrend. Foi o último lançamento de base de Colortrend. A Colortrend dessa versão aqui de bisnaguinha tem três bases. Tem a Matte Real, que eu sou muito fã. Tem a Glow Real, que eu não resolvi investir. E eu resolvi investir na Natural Real. E assim, gente, gravei um vídeo aí, há uns dias atrás, já tá aqui no canal pra vocês, onde eu testei algumas novidades e eu já tava com a pele pronta. E, gente, eu tava usando essa base. O que eu posso dizer a vocês? Ela não é uma base feia na pele. Ela fica até bonita. Ela gosta do acabamento natural dela. Mas, meu povo, a bicha não aguenta nada no calor, não. Tudo que a Matte Real aguenta, essa daqui não aguenta, tá? Eles poderiam ter trazido essa proposta, mas trazendo ali o que tinha de bom da Matte Real, que era justamente durar muito na pele. Pelo menos foi o que aconteceu com a minha pele. É importante ressaltar, inclusive, no vídeo eu falava algumas vezes pra vocês que eu tava testando a base e a base não tava dando bom. E era essa base, ela começou a sair inteira nessa região. Inteira, tipo, poucos minutos que eu tinha passado a base, gente. Pouquíssimos. Então, assim, o mínimo que a base precisa fazer por mim é durar, né? Pra eu poder ficar o dia inteiro bonita. Tem outras bases de acabamento natural, tem uma base de acabamento glow, que duram horrores, né? Porque a base é só matte que dura, não, gente. Base glow, base natural, que também dura horrores, tá? Então, eu não sei o que aconteceu com a fórmula dessa daqui, que ela, na minha pele, no dia que eu testei, saiu inteirinha, inteirinha mesmo. Notem que ela é bem naturalzinha mesmo, mas o tom dela ficou ótimo pra mim. Eu consigo ver todas as minhas manchinhas, mas ela uniformiza legal o tom da pele, tá? E, gente, real oficial. Eu precisei dar uma pausa no vídeo, que eu tava com um pelo no olho e eu tava tirando esse pelo. E, gente, a base está horrível no meu nariz. Tipo, horrível, horrível, horrível. Ela já tá, tipo, abrindo inteira no meu nariz. E, tipo, eu acabei de passar. Nessa região aqui ela tá plena. Mas no meu nariz, meu amor, negativo. Vou pegar mais um pouquinho dela. Vou insistir aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver a diferença dela molhadinha pra ela já... mais seca. Gente, eu vou tentar espalhar com uma esponjinha. Porque ela tá muito feia. É como se ela não aderisse na região do meu nariz. Simplesmente isso, ó. Acho que é a primeira base que eu uso que fica, assim, tão feia. Gente, ó, que eu já testei muita base. Desde, ó, dos primórdios daquela Ruby Rose super baratinha de embalagem de zebrinha que, tipo, funcionava super na minha pele. Eu vou pro corretivo. Eu vou usar esse aqui da Benefit, que é o Boing. Eu já tenho ele há um tempo e eu gosto demais dele. Só que ele... já é mais o tom da minha pele. Ele não é tanto pra iluminar. Mas ainda assim... Ele, aparentemente, tá um pouco mais claro do que essa base. Vou passar ele porque eu sei que ele é bom. E vou tentar dar uma consertada aqui no meu nariz com ele. Gente... O que que aconteceu com essa base, Avon? Pelo menos na minha pele. Aconteceu alguma coisa muito ruim porque não dá muito certo, não. Acho que tem uns mil anos que eu não digo isso aqui, né? Que uma base não deu certo, não ficou bonita. Eu não lembro a última vez, realmente. E eu tava com muita expectativa porque, como eu disse, a mate real, meu amor. Eu amo, 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 amo. A base boa é a mate real. De certa forma, o corretivo veio aqui pra dar uma ajustada no meu nariz. Deixar menos feio e na testa também. Eu vou passar de pó parada dos olhos como esse que eu retivei mais o tom da minha pele o amarelinho pra ele poder dar uma clareadinha nessa região. Passagem aqui, dando uma esfumada. Prontinho. No restante do rosto, já que realmente não foi loucura da minha cabeça que a base não dava muito certo. Eu vou passar o Satin Powder da Vizela que é um pó que eu já conheço. É um pó que eu acho maravilhoso. É um pó que dá muito certo. E aí a gente vai ver se dá uma salvada aqui. Vou vir com uma esponjinha de aplicar pó. Trazendo aqui esse pozinho. É aquele vídeo em que eu vou dizer a vocês. Meu povo, é realmente natural, natural. Muito natural. E assim, às vezes não vale a pena investir num produto desse. Principalmente que não deu certo pra mim, né? Tipo, eu não investo novamente. Depois que acabar, vou usar sim pra poder uniformizar a pele. Mais nada. Misturada com outras bases que eu já conheço que são super resistentes. Basicamente usar pra gravar. Pro batidão da vida nunca, jamais. Porque a base realmente não funcionou pra mim. Não deu certo. E eu estava real oficial apostando muito nela porque eu gosto demais dos produtos da Avon. Gostei muito da mate real. deu muito certo pra mim. Ela vai ser ótima no quesito, pelo menos no quesito aqui pra quem gosta de uma pele e nada só. Mas tem que ver se também não vai acontecer com você dela abrir inteira, né? Porque pra mim ela abre inteira no nariz e aí eu tenho que ficar remendando a base. Vamos pra sombras e eu vou testar com vocês a segunda paletinha da Too Faced da versão de final de ano, né? De Christmas. Essa aqui é a New York. Eu já testei a Rio de Janeiro com vocês. E a New York tem esses tons aqui mais rosados. Tem um marrom, tem um blush aqui bem rosinha. A gente vai testar esse de blush. e eu vou fazer aqui um classicão de rosa com marrom bem fofes. Vamos começar. Eu vou começar usando esse tom aqui pra iluminar abaixo da minha sobrancelha que é o tom Pink Christmas. Depois eu vou usar o Grand Central Slade Town que é esse tom de rosa mais queimado. E eu quero arrematar com Rocket e Roll que é esse de marrom aqui. A gente vai mesmo fazer aquele basicão que dá muito certo por aqui. Vamos começar aqui com o Pink Christmas. É um rosinha mais claro, mais friozinho. Tem um leve cintilância. Olha lá. Esse vibra pra gente fazer essa iluminação aqui e deixar essa região já mais matizinha, né? Eu vou voltar aqui novamente. Pronto. Fez o que eu queria com a primeira sombra. Vou tirar aqui o excesso. Vou pegar um pincelzinho aplicador. Vou usar esse daqui que já tá meio sujo, mas vai dar certo. Que é o Grand Central. Ele é um rosa mais queimado. A paletinha esfarela, bem como a primeira. Mas se esfarelar e pigmentar pra mim funciona, tá? Olha só. Gostei. Pigmentou, na minha opinião. É um tom de rosinha queimado que eu amo. Lembrando que eu também não passei muito corretivo aqui. Só que já tava surgindo a esponja do que eu espalhei na região da minha olheira. Olha só. A gente tem aqui um rosinha. ele inclusive tem umas nuances que aparenta ser bem acetinado. Não é cintilante e sim acetinado realmente. a gente tem barulho de fundo de cachorro dos vizinhos e tem ventilador ligado porque sem condições de gravar sem ventilador. Notem que eu tô soando aqui, né? Na região do arquinho do cupido e a base está soindo, meu povo. Literalmente. Venham agora aqui no Rocket Hall com o pincel nós vamos esfumar o esfumado marrom que a gente acha mais fofa. Olha só como que pigmenta este marrom. Gente, eu peguei bem pouquinho e ele pigmentou muito. Olha só. Vou voltar nele aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, o cantinho externo e vou esfumando. Deu uma leve manchadinha aqui, mas eu acho que a gente consegue consertar. Deixa eu vencer esse outro lado. Olha só. Agora eu vou vir nesse tom de rosa do blush, gente, que é um rosa super aparecido, super rosa. É o Park Avenue Princess. É Princess mesmo, né? Vamos pegar ele aqui com o mesmo pincel e eu vou vir aqui também no cantinho, ó, trazendo essa nuance rosada em cima desse marrom. Olha só. prontinho. Nem parece que tem rosa, mas tem e fica aqui um marronzinho, né? Com rosa menos aparecido. Podia deixar mate esse olho, mas tenho gostado do brilho. e tem esse aqui, o Nihun Nihun. Acho que eu vou usar ele, que é esse tom aqui. Olha essa coisa linda. Muito macio. Gente, macio, muito macio. Ah, meu rosado é a coisa mais linda. Olha só. Ai, gente, era isso que tava faltando. e olha só. Os brilhos destas paletas são muito, muito finos, bonitos. Realmente não tem como dizer que não é diferente. É bem diferente. É um brilho assim, nossa, muito sensacional. Coisa mais linda esses brilhos. A gente vai fazer um acabamento embaixo, mas antes eu vou varrer o pozinho, né, pra gente poder tirar aqui o excesso e eu vou usar o meu pozinho de Vult. Antes, eu vou ter o cuidado de secar aqui essa região que tá suada. Olha só. A transferência toda da minha base. Olha só. Olha só. pra limpar a sombrinha que caiu. Feito isso, eu vou voltar aqui na paletinha. Vou pegar aqui um pincelzinho aplicador, vou vir no tonzinho mais rosado. O primeiro tom que eu usei. E no meu cantinho interno eu vou usar esse outro tom de cintilante que é o Egnon Time. Tá? Que ele é mais, muito mais. Olha só. muito, muito aparecido. Gente, eu encostei meu dedo na sombra e veio todo esse aparecimento aqui. Muito boa. Real oficial. De blush, como eu disse, a gente vai usar o da própria paletinha. então eu vou pegar aqui o tom Park Avenue Princess, que é um tomzinho de rosa mais. Apesar dele ser super aparecidão na paleta, na face ele não fica tanto e ele tem uma cintilância. Olha quantos ele vai sendo construído. Prontinho. Cheguei naquilo que eu gosto, que é um blushzinho mais aparecido e eu já estou praticamente sem base nessa região. vou usar o contorninho desse trio aqui da LP Beauty. A minha paletinha é a de tom médio. E esse contorno é um contornaço, tá? É bem pouquinho e ele já vem bastante produto que também dá pra você esfumar bastante. Nessa etapa eu gosto de bruma e agora eu tô com muito medo porque, né, bruma, água, posso ser que eu cague mais ainda, mas vamos lá, vou usar essa daqui de avô pra testar com vocês, é um spray preparador e fixador de maquiagem eu poderia ter usado antes da maquiagem inclusive. Passei aqui o tanto que eu passaria normalmente. Vou ver como é que tá a minha pele. Eu tenho um pouco de medo. nos pontos aonde as gotículas caíram e está meio que abatindo, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vamos esperar secar e ver o que que acontece, né? Vamos aguardar. Enquanto eu aguardo, eu vou de sobrancelhas com instant brow de Mari Saad que eu estou gostando bastante. Tem um pincelzinho diferente e você precisa passar e deixar, gente, aí vocês já não podem mexer mais porque se mexer vai acontecer de bagunçar todo o rolê aqui porque o produto ele meio que dá uma esfarelada, mas fora isso eu estou gostando bastante. Essa região aqui que eu continuo suando continua saindo a base, meu nariz também está bem estranho, o olho eu gostei ficou com um lance mais berinjela, roxinha, os brilhos são lindos e a base me incomodando bastante. É daquelas que eu não sei nem se eu vou conseguir usar, gente, vou passar a máscara de cílios de Ruby Rose da linha Fuse Mood essa aqui é da linha Fuse Mood não, perdão, da linha Fuse essa aqui é cinza porque tem uma rosadinha também. Agora que ela está ficando mais velhinha ela está ficando melhor, gente, porque quando eu comprei eu não achava essa máscara tão interessante. mas agora que ela está ficando mais velhinha sendo bem moldadinho os cílios eles ficam bem bacanas, mas ela não resiste muito a água, tá? Importante dizer isso. só cílios bem trabalhados vamos para o outro ladinho prontinho prontinho vamos vamos de iluminador e eu vou usar hoje gente o dual chrome marble de Bruna Tavares no tom glam cooper vai dar uma destoada vai porque olha o tom disso dourado meio avermelhado mas eu estou afim de usar ele hoje gente minha filha vamos com ele aqui gente bem aparecido né eu ainda fui com o dedo aqui se bem que com o dedo com o pincel ele ficaria parecido do mesmo jeito gente eu sinto que nele dá para ver ai o do chrome esse aqui tem muita gente que se decepcionou com esse produto mas eu gosto bastante eu já tinha um tom glam pink que eu amo 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 e confesso que eu também gostei bastante desse aqui talvez não seja mais incrível para esta make mas aprovado hein olha quanto brilha meu meu Deus vamos de lábios nossa gente mas essa base aqui tá me incomodando tanto lábios eu vou usar com vocês o vermelho tulipa do batom gloss de Nina Secrets que eu adoro infelizmente esses batons saíram de linha infelizmente que eu gosto muito deles prontinho meio finalizada preciso dizer gente que o brilho disso daqui me deixa numa vibe puro carnaval o bicho é pigmentado pra caramba nos lábios eu preciso dizer que dentre as duas cores que eu tenho o malvalírio ainda é meu favorito eu tenho o malvalírio e tenho aqui o vermelho tulipa o malvalírio é o meu favorito disparado por quê? porque isso daqui dá um pouquinho mais de trabalho pra cor poder ficar uniforme tá? com relação a base gente eu vou mostrar pra vocês bem de pertinho tá saindo inteiro nessa região não sei se vocês conseguem ver vão estar saindo inteiro nessa região com relação a paleta de sombras eu gosto bastante porque realmente são sombras que pigmentam bem os cintilantes são diferenciadíssimos são lindíssimos são bem finos são muito muito bonitos é dentre os testados de hoje a bruma eu gostei bastante tá? a pele fica é com a aparência de pele mas lógico que eu vou testar ela com uma base melhor já que essa base é horrível e só tenho isso a dizer pra vocês tá? se você já testou essa base de Avon me conta gente o que vocês acharam dela porque realmente aqui em casa ela não deu certo infelizmente porque eu botei altíssimas expectativas nela então assim estou muito triste por ela não ter dado certo esse foi o vídeo de hoje mais uma make testando mais alguns tradutinhos com vocês contando a minha opinião sobre me deixe saber o que vocês querem ver por aqui no canal dia de segundo a gente sempre tem penteadeira cápsula as textas a gente tem os asas da semana de quarta e de sábado a gente sempre tem uma make por aqui quinta e sexta a gente vai deixando em aberto e vai trazendo outros conteúdos pra vocês como favoritos acabados dicas top coleção de maquiagem então fica por aqui deixa o joinha pra mim se inscreve se não tá inscrito e muito obrigada por estar aqui comigo me dando todo apoio tá bom? pra você que tá do outro lado um super hiper mega big beijo fiquem com Deus até o próximo vídeo eu amo muito muito vocês e tchau tchau